Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui de gameplay, então vamos voltar aqui com a nossa série de Insight, eu lembro que a gente parou nessa parte aqui, e eu lembro que eu acho que a gente até morreu no vídeo passado, já tem um tempão que eu tinha parado de gravar, mas vamos voltar aqui com a série, a gente tem que passar dessa parte aqui. Ai meu Deus, ui, quase. Ai meu Deus. Ai, vamos ver se a gente não consegue passar. Ai meu Deus, corre. O microfone está meio longe, tá gente, então eu não sei se o áudio está tão bom, espero que esteja. O bacana, gente, que eu estou agora, eu estou, antes eu estava gravando com o Action, né gente, agora eu estou gravando com... Esse novo ShadowPlay aqui, que tem aqui na atualização da NVIDIA, ai meu Deus. Conseguimos passar ali. Meu Deus, peraí. Meu Deus, peraí. Que, meu Deus, peraí. Que, meu Deus, peraí! Que, meu Deus, peraí. O que, meu Deus, peraí! Ah, meu Deus, voltou o bagulho. Pelo menos isso aqui tá protegendo a gente, né? Morri! Mas como é que faz, pra poder passar? Ufa, ainda bem que não voltou lá atrás, senão nós tava fudido. Meu Deus, eu não tô... Eu acho que temos que vir até aqui, eu acho. Será que tem que correr? Ah, acho que eu já sei o que tem que fazer. Tem que passar rápido ali, com esse negócio aqui mesmo. Nossa, se eu pôr botar um menino pra pular ali, não pode pular agora não, meu filho, tem que ficar quieto. Ah, vamos esperar aqui, eu acho que eu já sei o que tem que fazer. Ai, não deu tempo. Foi quase. Eu acho que é isso que é pra fazer, gente. Tenho paciência. Eu tô tentando passar aqui. Tá ficando cada vez mais difícil, vocês podem perceber, né? E nos vídeos. Corre, pelo amor de Deus. Ufa, agora deu tempo. Nossa, e agora? Como é que faz? Ai gente, pera aí. Deixa eu pensar. Ufa, conseguimos passar. Caralho, tá ficando difícil demais esse jogo, gente. E aqui tem que se esconder aqui atrás, será? Acho que o pior já passou, né gente? Não, não. Ah, não pode abrir. A gente valeu mesmo pra quem tá gostando da série. Eu vi que vocês tão gostando bastante. E por isso eu não posso desistir dessa série, né, gente. Ai, meu Deus. A gente tá morrendo, eu acho. Ai, a gente caiu dentro d'água. Ah, tem uma entrada ali. Ai, meu Deus, a gente vai morrer afogado. Ufa. Caraca, o menino tá até cansado. É as coisas que esse menino já passou, não é pra ninguém não, viu. Tem que puxar aqui, eu acho. Agora, temos que balançar. Morri. Eu acho que tem que pular ali antes de fechar, eu acho, né. Então, vamos ver, né. Vou balangar aqui, balangar. Tem mais alguma coisa pra cá? Não. Ufa, deu. Mano, esse jogo vai ficando difícil, mas é muito legal de jogar, gente. Pra quem não conhece ele, eu tô jogando na Steam. E ele já veio pra água aqui agora. Tchau. Será que o outro deixou-se ver? Ai meu deus! Aquela menina do chamado, merda! Ah, como é que ela esteja morta! A gente não alcança ali, não sei se capotou bonito aqui. Ah, acho que eu já entendi o que tem que fazer, peraí. É aquele cachorro que tem que ficar na parte de cima ali, eu acho. Por aqui não tem caminho. Não! Ai que dor! Errei mano, peraí. Aqui... Ufa, agora vai dar. Eu acho que é isso, né? Ufa, deu certo. Ai meu deus! Sai dai que demônio! Ai meu deus, ela esta aqui na tarice nossa! Ai, ela me agarrou! Sua maldita do chamado! Volte pro seu filme! É do chamado ou é do grito? Eu não lembro. Como que eu chamava ela? Acho que nós temos que ir rápido, eu acho. Sai, sai daqui! Pelo amor de Deus! Vou balançar pra onde? Vamos ver, né? Ai, tem outra cordinha aqui. Sobe, sobe, sobe! O maldito do chamado e do grito não me pegou. Morremos só uma vez, né gente? Com mais calma, né? Você já tem que ter paciência e tem que pensar. Tem que pensar e tem que ter paciência. Agora eu não entendi, vai ter que pular de novo na água? Deixa eu ver, mas pra que a gente subiu pra cá? Vamos correr então, né? Ai, meu Deus! Lá vai nós sair de novo nessa água dos infernos! Ai, 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 ai! Deu! Falou, seu monstro! Do grito do chamado! Nós temos que pular de novo na água! Vamos dar um impulso! Pular muito! Verônimo! Vai ali, ó! Ufa! Deu certo! O que eu tenho que fazer aqui ainda? O que eu tenho que fazer aqui ainda? Ai! Meu Deus, que bizarro! Olha ali! Eu acho que é isso, né? Volta pra profundeza dos infernos, minha filha! Tem que ser do lugar que você não deveria ter saído! Acho que nós temos que pular pra cá, né? Ai, meu Deus! Ai! Ela me agarrou! Que droga! Onde é que será que a gente parou, hein? Ai, meu Deus! Por aqui! Menos mal, né? Será que ela tá por aqui? Ai, tá! Era só pra saber mesmo, tá, gente? Que droga! Tinha que pegar impulso aqui! É! Que droga! O quê? demônio né então não vou cair dentro da água não deve estar em baixo ele pula muito isso pega muito impulso aí a não sai nossa aquela chegou aqui gente ela ficou presa do outro lado Que merda, mano. Vai ficar cada vez pior. Olha lá. Ah, eu vou ter que chamar ela para esse lado aqui, eu acho. Tem que ver que tem um botão ali embaixo. Ah, tem uma passagem aqui. Ah, ela me pegou. Ai, meu Deus. Não sei como é que faz para passar dessa parte. Vamos tentar mais uma vez. Ah, eu acho que eu sei o que tem que fazer, peraí. Eu nem tenho que pensar. Ah, eu acho que tem que pensar. Deixa eu ver, peraí. Acho que tem que chamar ela para o lado de cá. Até aí depois a gente tem que apertar aquele botão de novo para a porta fechar e a gente passar pela porta. Pelo menos eu acho que é isso, né? Vem, maldita. Vem, isso. Fica aí. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Tipo, deu praticamente o tempo, só que a gente morreu para a porta. Vem que deu tempo. Tô achando que eu tô nadando muito devagar, não tá, gente? Ufa, agora deu. Ah, não. Pelo amor de Deus, morrer afogado não, né? Olha o vídeo, gente. Tá meio escuro, mas na edição eu vou dar uma clareada nele, tá, gente? Ué. Ah, eu tenho que vir para cá, né? Eu não tinha visto. Espero que não tenha mais monstros aqui não, né? Pelo amor de Deus. Eu vou agarrar aqui. Ah! Meu Deus! Morremos? Não dá para mexer em nada, a gente está tudo sozinho aqui. Aconteceu? Meu Deus! Será que... Eu acho que a gente morreu, eu acho que não morreu. Agora eu não sei, mano. Eu já sou burro. O que vai acontecer agora, eu não sei. Não dá para mexer em nada, a gente está tudo sozinho. Gente, o que é isso aí? Meu Deus, gente, que porra é essa? Não dá para mexer em nada, gente. Deixando aqui na seta, não deu nada. Deixa eu ver aquele negócio preto ali do lado direito. Parece um monstro. Parece um monstro. Olha aquilo ali. Olha, voltamos. Olha, voltamos. Gente, era para nós morrer, não era? Vamos ver para onde é que vai isso aqui. Para a gente encerrar o vídeo de hoje, eu acho que aqui, né? Estou aí, não dá, né, querido? Vamos ver se é para cá. Eu lhe peço desculpa, o vídeo de hoje vai ficar meio grande, tá, gente? Vai aparecer um monstro, aquele negócio preto. Eu não sei o que esses peixes estão me seguindo. Será que eles são do bem, sei lá, que estão me protegendo? Eu vou para cima aqui, né? Vamos ver. Parece que aquela menina lá do chamado, né? O monstro, ela agarrou o menino, levou lá para fundo do mar, não sei para onde. Ah, tem uma entrada ali, ó. Esperar, abre. Vai, meu filho. O que é isso aqui? Tem que puxar. Ai, mas segura. Nossa, parece que matou o menino ali no ventilador. Nossa, parece que ela ia sair da água. Meu Deus do Senhor, nós foi parar, tipo, no esgoto. Meu Deus do Senhor, nós foi parar, tipo, no esgoto. Meu Deus do Senhor, nós foi parar, tipo, no esgoto. E aquele negócio da luz. Peraí, deixa eu ficar aqui. Aqui não vai me matar, não, né? Não. Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, o vídeo já está grande, a festa de desculpas. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de Inside. Não esquece de deixar o gostei, para ajudar a série. E a gente se vê no próximo episódio de Inside, galera. Um abraço, fui, falou, tchau, boa noite. Tchau, 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 tchau.